São Paulo Eu tenho o prazer de ver como eu sou hoje 27 de maio de 2022 Eu já me vi com os pés assim, com a camada grossa de sujeira que não saía impregnada, já me vi fedendo já me vi assim, sabe, no fundo do poço, cavei mais um pouquinho e estava lá Uma mulher preta se ajeita em frente ao espelho Quando eu olho nos meus olhos assim, eu consigo lembrar coisas que eu vivi Passa perfume Embaixo de viadutos, nas ruas, nas calçadas numa situação totalmente sem dignidade nenhuma, sem esperança nenhuma Desce pela escada Cada dia que eu vivo a minha vida de dona de casa, de mãe um dia mais longe daquilo que eu já fui Bárbara Ezequiel, assistente social, está com o cabelo longo preso Na minha última internação, a psiquiatra falou pra minha mãe que nunca mais eu seria uma pessoa normal porque eu devia fumar em média umas 40 pedras de craque por dia E durante muito tempo ele falou que a minha mente não ia mais ser uma mente normal Sorri Então assim, a minha vida hoje em tudo é um milagre Texto Bárbara nasceu em Curitiba, foi criada na Bahia e se mudou com a família para São Paulo aos 17 anos Aos 18 saiu de casa e experimentou cocaína Lava a mão na pia e despeja água na panela elétrica Quando eu vim pra cá, eu dei de cara assim com um mundo totalmente novo Está sentada no sofá Com amizades, com pessoas absolutamente diferentes de tudo aquilo que a minha mãe me ensinou Ao fundo, o morquide aliás E aquilo me atraiu bastante Entre idas e vindas para casa ou para clínicas de recuperação, Bárbara passou 16 anos nas ruas usando drogas Eu lembro que uma vez eu fui tirar uma segunda via de RG no Poupa Tempo da Sé E acho que eu precisei ir na luz E ali eu conheci e vi uns usuários de droga E eu voltei para casa acho que uns 15 dias depois Cracolândia, São Paulo, 20 de maio de 2022 Centenas de pessoas com roupas de frio estão aglomeradas em uma rua No centro dela, algumas tendas feitas com lanas de plástico A maioria veste blusa de frio Alguns reviram o lixo Com outro usuário de droga, a vida é em outro ritmo Eu costumo dizer que eu via as pessoas levando as suas vidas normais Como se fosse um filme, como se fosse um telão gigante E eu estava fora daquilo Porque o meu tempo era outro, o meu objetivo era outro A imagem das pessoas na Cracolândia fica desfocada A rotina de quem mora na rua, principalmente de um usuário de droga É sempre achar um meio de conseguir droga Tem pessoas, homens ou mulheres que vão se prostituir Outros vão roubar, outros vão pedir Eu sempre cometi pequenos delitos Em mercados, em lojas, sempre pedi também Diversas pessoas sentadas no chão olhando para um policial em pé A pessoa que usa droga, quando ela dorme Ela acorda Ela não acorda pensando em escovar os dentes e tomar banho Ela não acorda pensando em comer Ela acorda pensando se ela tem droga Se ninguém mexeu no cachimbo dela Se ela guardou alguma droga, se ela ainda tem Se ela não foi roubada Uma situação desesperadora Porque a sua mente não pensa em outra coisa O seu corpo pede pela droga Você sente um frio absurdo Você tem tremores Você tem medo de tudo Quando as pessoas falam sobre zumbis É mais ou menos isso Usuários de drogas circulam pela Cracolândia Alguns se escondem sob as lonas Conheci modelos, conheci advogados, conheci médicos Conheci... Tem tudo na Cracolândia É noite, policiais com capacete, colete e cacetete em mãos Estão em pé e de costas Um deles puxa os usuários que estão sentados aglomerados Eles se levantam e saem rapidamente da cena Eu costumo dizer que sempre nas viaturas Sempre tem um policial bonzinho Sempre tem um que é mais humano Mas houve muita covardia, houve muita maldade Bárbara, que usa vestido estampado, coça a cabeça Um foco de luz ilumina o grupo sentado no chão Que aguarda o toque do policial Todos se levantam juntos e a imagem fica desfocada Eu queria tratamento quando eu saí dessa vida Eu não queria, por isso que eu falo pra todo mundo A minha vida é um milagre Tudo na minha vida é Deus Ah, mas isso é fanatismo Bom, antigamente eu não prestava pra sociedade Porque eu era fanática, eu era dependente química Então hoje em dia as pessoas querem criticar porque eu sou evangélica E eu fico com a segunda parte que pra mim é bem melhor, bem mais saudável Passou um filme tão grande falando essas coisas aqui Agora passou tanta coisa na minha cabeça Lembrei agora do olhar do ser humano Muita gente indo trabalhar e as pessoas olhando com nojo, com medo Tem pessoas que passam Seus olhos estão marejados As lágrimas escorrem sobre sua pele negra veludada Quantas vezes eu fiquei desesperada quando eu lembrava que eu tinha as minhas filhas E eu tava naquela vida E eu tava pensando Nunca vou ter um abraço de uma filha minha E hoje em dia eu me emociono de falar Porque muitas vezes Até quando eu sou chamada numa escola Uma reclamação, alguma coisa Eu me sinto orgulhosa E eu vejo que eu não tô resumida no que eu fui Todo dia é uma nova chance Todo dia eu faço diferente daquilo que muita gente olhou pra mim Diziam pra minha mãe que os traficantes iam me matar Que eu ia morrer de overdose Diziam tantas coisas Minha vida já tava... Pela sociedade a minha vida já tava decretada O meu final já tava certo Caminha na calçada de costas e de mão dada com a filha Outra lágrima escorre no rosto dela Texto Bárbara mora na casa do irmão com a mãe e as três filhas Ela fez faculdade e é assistente social Mas está desempregada Em agosto de 2014 Bárbara usou drogas pela última vez E hoje faz marmitas para ajudar quem está na rua Créditos na tela TV Folha Mais informações visuais na descrição desse vídeo E hoje faz marmitas para ajudar quem está na rua E hoje faz marmitas para ajudar quem está na rua